Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em abril, as vendas do comércio varejista tiveram o melhor resultado para o mês desde 2006. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A queda da inflação e a liberação do saque das contas inativas do FGTS foram fundamentais para garantir essa alta. O crescimento de 1% nas vendas e de 1,3% na receita nominal, que é a soma de todos os ganhos descontadas às despesas, é motivo de esperança para o comércio. Em comparação a abril de 2016, o varejo cresceu 1,9%. Foi o primeiro resultado positivo em 24 meses. Você tem alguns fatores que estão melhores agora do que há um ano. Por exemplo, a inflação está em 3,6% no acumulado de 12 meses, enquanto nesse mesmo período do ano passado estava em 9,3%. Os juros passaram de 14,25% e foram para 10,25%. Além disso, você teve a injeção do FGTS das contas inativas. Então, são alguns fatores que colaboram positivamente para esse aumento de vendas. Os números divulgados pelo IBGE mostram que o volume de vendas em abril compensou parte da queda de 1,6% acumulada nos dois meses anteriores. Com isso, a média do trimestre ficou praticamente estável, tanto para o volume quanto para a receita nominal de vendas. Três das oito atividades pesquisadas pelo IBGE avançaram entre março e abril. A maior alta foi do grupo hipermercados, supermercados, alimentos e bebidas, que recuperou a queda de 4,3% em março e avançou ainda 0,9%. As vendas de tecidos, vestuários e calçados, que haviam encolhido 0,6% no terceiro mês do ano, tiveram crescimento de 3,5% em abril. E os equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação também tiveram taxas positivas em abril, frente a março. Segundo a pesquisa, São Paulo foi o estado com o melhor desempenho do varejo em abril, com alta de 8,2%. Em todo o Brasil, o aumento das vendas no quarto mês do ano, de acordo com os técnicos do IBGE, teve influência da diminuição do ritmo da inflação, que começou no ano passado e se intensificou em 2017. E ainda de uma iniciativa do governo, que vem injetando dinheiro vivo na economia, a liberação de recursos de contas inativas do FGTS. Até o início de junho, 27,6 bilhões de reais tinham sido sacados das contas inativas do FGTS. E como aconteceu em abril, aliado à inflação mais baixa, isso pode aquecer as vendas também nos próximos meses. A redução do ritmo da inflação sistemática vem tendo um impacto positivo, principalmente recompondo a renda real. Com o ambiente econômico melhor, se essas reformas forem aprovadas e devem ser, aí os investidores vão olhar para o país de uma outra forma muito mais positiva, trazendo os recursos necessários para a retomada da economia, com geração de emprego e renda. Produtores do Distrito Federal contam com um sistema digital para manter a temperatura dos grãos armazenados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O novo equipamento garante uma maior qualidade dos produtos. O novo sistema de termometria instalado nos armazéns da Conab em Brasília permite fazer a medição periódica de temperatura dos grãos de forma mais eficiente e econômica, o que melhora a conservação dos produtos estocados. Para se ter uma ideia de como o novo sistema de termometria facilitou o trabalho por aqui, basta dar uma olhada no tamanho do painel antigo. Como o sistema era analógico, os comandos tinham que ser digitados um a um. Agora o sistema é todo digital e está compactado nessa caixinha. Os operadores tinham que identificar ponto a ponto a temperatura da massa de grãos e aí tinha uma demora maior na hora de fazer o controle e combate, principalmente dos focos de aumento de temperatura, que poderiam ocasionar uma perda de qualidade. Esse aumento de temperatura ele eleva o metabolismo do grão, por consequência o grão perde qualidade, porque ele vai perder matéria seca, vai ser um grão mais leve, um grão menos nutritivo. Então esse sistema de termometria ele vem a contribuir com a garantia da qualidade desse produto que está armazenado. A unidade de Brasília tem a capacidade de armazenamento de 25 mil toneladas e atende cerca de 600 produtores da região. O novo sistema vai beneficiar gente como a dona Lenir, que compra da Conab todo mês 700 quilos de milho para usar como ração na sua criação de bois, galinhas e porcos. Tem muito tempo que eu pego esse milho aqui. Agora estão com o novo sistema, vão melhorar a qualidade do produto. Você acha que isso é legal para o produtor, para alimentar sua criação? Com certeza, mas é claro que é o melhor. O sal conserva os alimentos e aguça o paladar, mas o brasileiro consome em média mais do que o dobro da quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 5 gramas por dia. E para garantir a moderação e reduzir a incidência de doenças como a hipertensão, o Ministério da Saúde tem feito acordos com a indústria de alimentos para diminuir a presença de sódio e de outras substâncias, como o açúcar, na comida processada. Em 5 anos, a diminuição de sódio pela indústria de alimentos brasileira foi de 17 mil toneladas. Temperos industrializados, massas instantâneas e alimentos em conserva não fazem parte do dia a dia da dona de casa, Maria da Penha. Ela diminuiu o consumo de produtos ricos em sódio para cuidar da saúde. Eu diminui o sal em todos, porque eu sou hipertensa e depois que eu diminui o sal, a minha pressão nunca mais subiu. Foi pensando na diminuição de doenças como a hipertensão e problemas cardiovasculares que o Ministério da Saúde fez em 2011 um acordo com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação para reduzir as quantidades de sódio nos produtos mais consumidos no país. O resultado até agora é que 17 mil toneladas da substância deixaram de ser ingeridas pelos brasileiros, o que equivale a mais de 4.300 caminhões de 10 toneladas carregados de sal. Isso daria para preencher mais de 60 quilômetros em linha reta de caminhões enfileirados. E um novo acordo pretende diminuir mais 11 mil toneladas até 2020. A meta é ambiciosa porque o excesso de sódio já foi tirado, agora requer tecnologia para substituir o sódio por outro componente dessas receitas. Mas a indústria está disposta e sabe que o mercado quer alimentos mais saudáveis. E a preocupação com a saúde vai além. Governo e iniciativa privada têm avançado nas discussões sobre um pacto para reduzir também as quantidades de açúcar e gordura nos alimentos industrializados. E outros setores estão sendo chamados para conversar. O Ministério da Saúde quer evitar que as redes de restaurantes fast food vendam refrigerantes em copos refil, em que não há limite para o consumo. Se não for possível, pode voltar. Para garantir a saúde é preciso ter outros hábitos saudáveis, como praticar exercícios com regularidade. Você tem um triângulo. Treino, dieta e descanso. No momento que alguma das três partes não está equilátera, você perde a forma perfeita do triângulo. Lá não estou treinando direito, ou não estou dormindo direito, ou não estou comendo direito. Para auxiliar a população a ter hábitos saudáveis, o Ministério da Saúde também lançou uma plataforma na internet. A partir de vídeos e questionários, a ferramenta oferece soluções personalizadas para quem quer ter uma vida mais saudável. A plataforma ensina as pessoas o que comer, o que preferir na sua alimentação e também como eliminar hábitos que não são os mais adequados. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Reveja as reportagens no YouTube e toda a programação também disponível em nossa página na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Reveja as reportagens no YouTube